Gente, é aquilo que eu falei, pra você ficar lá, só no shopping, o calor lá fora, agora, né, 10 horas, já passou dos 30 a térmica, né, e aí ninguém aguenta, o ser humano não aguenta, entendeu? Aí você tem que dar alfamento, você tem que dar quentura, né, eu estou acostumado a usar paredes para gravata, de jeito nenhum, entendeu? Fazer algo, você tem que fazer, venha pro shopping, porque você, fora, fora você vai sofrer, o calor tá demais, viu? Muito calor, muito calor, mas desejo a cada um de vocês que estão no canal, né, não estou gravando muito, porque ninguém aguenta, né, pra gravando, eu só desço, é até mal pra saúde, né? Sua pressão sobe, você fica desanimado, não pode tomar café, tomando remédio, quer quentura, toma água, uma coisa de coco, não é verdade? Toma água pra melhorar a sua saúde, tá? Beijo pra vocês, uma semana de paz, e Deus abençoe, cada gostinho do meu canal, tá bom? Um abraço.